Esse aplicativo me pagou 500 reais diretamente no Pix e eu vim trazer com exclusividade mais essa super oportunidade para você estar utilizando, acessando gratuitamente pessoal e tendo aí altas probabilidades de ganhos, tá? Nesse vídeo eu vou te passar aqui todos os detalhes de como funciona, né? Para que você possa utilizar e faturar aí uma boa grana diretamente no Pix, tá? Então ele te paga aí em poucos segundos lá na sua conta bancária através do Pix. Mas antes pessoal, a gente precisa de fato, né? Aprender como se registra gratuitamente no aplicativo. Primeira dica, o link vai estar com exclusividade para você ir no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, tá? Então você vai ter o acesso aí, né? Gratuito para você conhecer, estudar, aplicar o que eu vou te ensinar nesse vídeo e faturar muita grana diretamente no Pix, tá? Pessoal, para você se registrar gratuitamente, você precisa apenas inserir o número do seu telefone juntamente com o DDD, tá? Então você vai colocar o DDD mais o número do seu telefone. Feito isso, você vai clicar aqui em OTP, tá? Vai chegar para você um código de verificação. Feito isso, você insere aqui esse código, cria a sua senha. Aqui embaixo está o código de convite, já vai ver prefixado aí no link e você pode se registrar gratuitamente. Feito isso, pessoal, feito isso, você vai ter o acesso ao aplicativo, beleza? Vou voltar aqui mais uma vez, ó. Essa parte aqui, ó, é a página inicial do aplicativo, tá, pessoal? Então isso aqui você vai descartar, tá? E as formas da gente ganhar dinheiro nesse aplicativo, tá aqui nessa opção de período, tá? Então você vai clicar logo aqui embaixo, ó, e vai mudar para período, beleza? Veja que eu tenho um saldo disponível aqui de 500 reais, né? Um aplicativo que está pagando aí muita grana mesmo e você ganha de forma muito simples, tá, pessoal? Basicamente, ó, você só precisa fazer aqui a jogabilidade, né? Na cor que você acha que vai sair aqui, pessoal, ó, e se você acertar, você ganha dinheiro extra na hora e saca diretamente no Pix. Pessoal, feito isso, ó, você pode perceber muito bem, ó, que aqui ao lado do resultado tem as cores. Então, para você ganhar, ó, você simplesmente vai escolher o verde, azul ou o vermelho, né? Aí você clica, pessoal, por exemplo, aqui, ó, você clica na cor que você quer, né? O resultado da cor escolhida por você, você fatura dinheiro extra na hora, beleza? Antes, para você, pessoal, fazer a jogabilidade, você precisa fazer uma recarga, né? Como que funciona? Você vai clicar aqui em minhas, ó, aí você vai clicar aqui, pessoal, ó, carteira e aqui você vai clicar em recarga, tá? Feito isso, tem alguns valores aqui pré-definidos, ó, para você fazer a recarga e jogar no aplicativo, tá? Lembrando que é um aplicativo de jogabilidade, tá? Então, tem seus riscos, né? Mas você pode investir 50, 100, 500, mil, né, pessoal? 2 mil e assim sucessivamente, ó. Vou colocar aqui 50 a título de exemplo, ó, e você vai clicar em recarga, tá? Feito isso, ó, você vai preencher essas informações aqui, ó, como o seu CPF, né? Nome real, número de telefone e e-mail. Pessoal, é super importante você colocar as informações verdadeiras, tá? Então, vou inserir aqui rapidamente e volto com vocês. Pessoal, feito isso, já fiz aqui, né, o preenchimento das minhas informações pessoais, ó, e basta eu clicar agora em prosseguir, ó. Vou clicar aqui, ó, você vai perceber muito bem que ele vai abrir uma aba, né, com a opção de recarga do Pixel. Pessoal, e aí basta você fazer a recarga que você vai ter a opção, né, de escolher as cores, pessoal, que tá dando muita grana. Aí você pode conferir, né, vários canais divulgando esse aplicativo que realmente tá pagando bom dinheiro extra e eu quis trazer com exclusividade pra você. Então, se você tiver interesse nesse tipo de aplicativo, de investimento, né, você pode acessar o link da descrição, fazer o seu cadastro, fazer a recarga e fazer aqui a sua jogabilidade, tá? Pessoal, vou voltar aqui mais uma vez, ó, em período, tá? E aqui agora a gente vai aprender como que ganha, tá, pessoal? Então, por exemplo, saiu dois verdes seguidos, ó. Eu vou clicar agora, pessoal, que vai sair um vermelho. Eu vou clicar aqui, ó, no vermelho, vou apostar aqui, ó, um real, tá, pessoal? Você pode utilizar aqui, ó, os outros valores pra apostar, tá? Vou colocar aqui apenas um real, vou confirmar, ó, e você vai perceber bem que o contrato foi concluído com sucesso. Ou seja, apostei um real, se sair a cor escolhida por mim, né, pessoal, eu ganho dinheiro extra na hora e já posso sacar diretamente no Pix, tá, cara? Então, um aplicativo sensacional, tem muitas e muitas provas de pagamento aí no YouTube. Você pode conferir, por isso que eu quis trazer com exclusividade pra vocês aqui no canal, tá? Vale ressaltar mais uma vez que esse tipo de investimento é um investimento de alto risco. Então, só invista aquilo que você tem disponibilidade, né, de arriscar, beleza, pessoal? Veja que tem muitas cores, ó, e você pode observar muito bem que aqui embaixo, ó, tá o período, né? Que a cor que a gente escolheu, ó, red, né, vermelho. A gente só precisa aguardar alguns minutinhos aqui, pessoal, ó, a contagem regressiva, né? Enquanto isso, você pode entrar aqui em minhas, ó, e preencher as suas informações bancárias, tá? Pra você sacar aqui diretamente do aplicativo, ó. Você vem cá, preenche seus dados bancários pra você fazer a retirada no Pix, tá? Vou voltar aqui em período mais uma vez. Falta apenas 35 segundos, né, pessoal? Aonde a gente deve aguardar e se sair o vermelho, a gente ganha dinheiro extra na hora, cara. Então, aplicativo que tem uma facilidade muito grande de você faturar aqui um bom dinheiro extra, tá, pessoal? Isso aqui é pra você ganhar uma renda extra aí rapidamente, beleza? O link vai estar na descrição, vamos aguardar aqui os 15 segundos, né? Faltando aqui pra que a gente possa acompanhar a nossa jogada. Lembrando que você pode apostar muito pouco, né? Então, o risco é muito baixo de você perder grana, tá, pessoal? Aqui, basicamente, você faz mais é ganhar do que perder, beleza? Pessoal, feito isso, ó, vamos atualizar aqui a página, ó, pra você perceber, ó, que saiu, né, pessoal? Qual a jogada que saiu, saiu verde, ó, então a gente perdeu, de fato, um real, tá? Mas aí você pode entrar no grupo do Telegram, né, conhecer algumas estratégias que o pessoal passa lá e você vai ter o acesso de fazer muitas jogabilidades utilizando esse jogo. Pra você apostar no roxo, ó, basta você escolher aqui, pessoal, ó, espera o tempo acabar aqui e você ganha dinheiro extra todos os dias, beleza? O link vai estar na descrição. Você é meu convidado, a partir de agora, a conhecer mais essa super oportunidade, né, de faturar grana extra diretamente de plataformas e aplicativos que pagam no Pix. Se gostou, deixa aquele velho like maroto, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e você é meu convidado a se juntar ao nosso time de inscritos agora mesmo. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação